Muito boa tarde, colegas. Me ouvem bem? Ouvimos sim, professor. Muito obrigado pela resposta. Bom, então, saudamos a todos os participantes do segundo dia, do primeiro seminário Ítalo-Brasileiro de Direitos Fundamentais, promovido pelo Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, Ibero-Jur, e pela Universidade Padova, na Itália, com apoio de diversas instituições de ensino superior e programas de pós-graduação do Brasil. Bem-vindos ao painel 11, Meio Ambiente e Gerações Futuras. Eu me chamo Jefferson Bacelar, sou professor vinculado a uma estrada em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia, e, obviamente, estou muito honrado em mediar esse momento tão especial. já tive a oportunidade de participar de alguns eventos, participar e acompanhar alguns eventos do Ibero-Jur, lembrando de um muito especial, ainda antes da pandemia, no Porto, um evento extraordinário. Nesta tarde, nós temos dois momentos distintos. primeiramente, vamos ouvir o palestrante convidado, o professor doutor Pedro Saavedra Avzadell, da Universidade Federal Fluminense do Brasil. Peço desculpas se não pronunciei adequadamente seu sobrenome, professor, cujo tema será 10 anos da tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, Lições e Aprendizados para o Direito Ambiental, que falará por até 20 minutos. Depois, nós vamos às comunicações dos pesquisadores, com tempo máximo de 10 minutos, sendo que, se houver dois autores por trabalho, estes devem dividir o tempo e terminar nos 10 minutos. Essa tarefa de controlar o tempo, tanto do palestrante convidado, como também daqueles que apresentarão as suas comunicações, será minha, não é? Eu informarei pelo menos um minuto antes de encerrar o tempo para que os senhores e as senhoras possam concluir as suas falas, as suas apresentações. Se houver tempo, dentro do período de duas horas, o público poderá fazer perguntas e dialogar com os oradores, após todos os trabalhos serem apresentados. A nossa valorosa equipe do IberoJur está acompanhando as redes sociais, nos chats e nos informará se houver perguntas dentro desse tempo máximo de duas horas. É importante que todos também possam ter ciência que a palestra de encerramento e os comunicados finais desse primeiro congresso, italo-americano, melhor dizendo, Italo-Brasileiro, desculpem, de Direitos Fundamentais, primeiro seminário, ele terá o seu encerramento, sua palestra de encerramento, na sala A, a partir das 16 horas. Portanto, logo após o encerramento desse nosso painel 11, Meio Ambiente e Gerações Futuras, já ocorrerá também a palestra de encerramento e os comunicados finais. 16 horas no Brasil, 19 horas em Portugal e 20 horas na Itália, portanto, na sala A. Feitas essas explicações, vamos à palestra do professor doutor Pedro Saavedra Azeira Del, da UFF do Brasil. O tema será 10 anos da tragédia da região Serrana do Rio de Janeiro, lições e aprendizados para o direito ambiental. Professor Pedro, o senhor tem a palavra por 20 minutos. Obrigado. Eu sou Jefferson Bacelar. não posso começar a minha exposição sem antes saudar calorosamente a você, desde já desejando-lhe êxito na condução dos trabalhos e também cumprimentar os queridos colegas Fábio Veiga e Thalita do Iberujur, que estão aqui comigo. Nós temos projetos muito interessantes. no Iberujur, eu sou agraciado de fazer parte do Iberujur já tem algum tempo e tentar levar os eventos da parte ambiental, do direito ambiental. Nós fazemos um trabalho muito bacana juntos. Eu sou muito grato e muito contente de fazer parte dessa equipe do Iberujur. Então, hoje, estou aqui como palestrante e vou procurar minha tela até os 20 minutos e vou compartilhar com vocês uma apresentação. Bom, quando chegar o momento, eu vou pedir para... Como agora eu vou saber, porque quando eu faço a apresentação, eu vou tentar controlar aqui pelo relógio. Se eu, por acaso, não me exceder, eu peço que vocês me avisem para eu encerrar. Agora vamos compartilhar essa tela. Share screen. Ok. Share. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim? Ah, maravilha. Sim. Agora... Bom, essa foto... Vou marcar aqui pelo meu celular. Ok. Essa foto, ela é a foto da capa do meu livro. É um livro que eu escrevi e que é fruto da minha tese de doutorado de 2012. Eu ia falar sobre outro assunto e fui surpreendido por essa questão da região serrana, porque trabalhava à época numa universidade, na Unifeso, em Teresópolis. E eu estava... Foram três dias de chuvas muito fortes, né? Embora muito se atribui a um ápice no qual, em poucas horas, houve uma precipitação recorde em Teresópolis de mais de 200 milímetros, coisa que é o esperado, a média, para alguns lugares no mês inteiro, às vezes até em meses. Mas foram três dias de chuva e num desses três dias eu, inclusive, fui obrigado a dormir lá em Teresópolis porque eu não conseguia voltar, eu estava de carro e a estrada estava fechada. E pouco depois que eu voltei, houve toda essa tragédia, não só em Teresópolis, que foi o meu estudo de caso, mas na região serrana, região pela qual eu tenho um imenso carinho. Meu pai mora num distrito de Nova Friburgo, por exemplo. Semana passada mesmo eu estive lá, pude tomar um ban de rio, para quem nunca teve essa oportunidade, eu recomendo. Faz bem para a alma tomar um bom ban de rio. Bom, uma pequena introdução, nós vamos falar sobre desastres que não são nada naturais, que envolvem uma série de fatores que são diretamente relacionados a condutas antrópicas, condutas de seres humanos. Vamos focar na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que tem um relevo extremamente peculiar, uma região com serras sinuosas e com declives acentuados e com uma região com uma quantidade de chuva muito grande, porque ainda tem bastante fragmentos florestais, predomina a Mata Atlântica. Vamos falar sobre enchentes, inundações, deslizamentos, mas vamos falar sobre fatores sociais ou socioambientais, vamos falar sobre vulnerabilidades. e aqui alguns aspectos chaves que estão relacionados com a legislação ambiental, questão do esgoto e da drenagem nas cidades, recentemente tivemos o marco do saneamento, novo marco aprovado no ano passado, a questão das ocupações irregulares em locais que pela legislação ambiental em regra não se deve haver ocupações, nós vamos perceber bem o porquê disso, e também a questão do asfalto, que é o nosso padrão civilizatório e que influi diretamente na dinâmica da água que nos falta, da água que tanto nos falta ou que pouco temos acesso e muitas vezes por processos antrópicos, então nós asfaltamos e construímos em locais que são locais de risco que além disso interferem quando ocupados de forma inadequada no ciclo da água que nos é tão cara, tão vital. Como eu falei para vocês, apenas em quatro horas houve uma precipitação de cerca de 210 milímetros, isso é mais do que chove em algumas cidades às vezes durante quase um ano, dependendo da região onde fica a cidade. Nós temos dados tanto por cidade quanto pela região serrana como um todo, então a cidade de Nova Friburgo foi a mais atingida e a que contabilizou o maior número de mortes registradas, 429, depois vem logo em seguida a cidade de Teresópolis. Os dados da região como um todo são impressionantes, 918 óbitos, mas aqui vale a pena lembrar que existem mais de 100 pessoas oficialmente desaparecidas e centenas cujo desaparecimento não fora sequer registrado. O número real dessas mortes me parece que seja bem maior do que 918. e mais de 30 mil pessoas desalojadas. Aqui eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Esse local era a margem de um rio no bairro de Campo Grande e as margens dos cursos d'água são consideradas pela legislação florestal. nós vamos ver áreas de preservação permanente nas quais a edificação só é admitida em casos excepcionais e que deveria em regra não ocorrer. Certo? A prática é bem distante da realidade, infelizmente, mas isso tem um custo. Um custo alto além das vidas e, sobretudo, o custo de vidas humanas que são perdidas por habitações que são simplesmente destruídas e não porque a chuva foi forte demais, não podemos culpar São Pedro, mas por uma questão complexa que envolve condutas humanas e condutas que são vedadas ou restringidas pela legislação ambiental. Aqui nós temos uma situação de escorregamento, de deslize num plano inclinado. Nós temos também na legislação florestal as áreas com mais de 45 graus de declividade são consideradas de preselação permanente, até porque por uma questão de gravidade, uma inclinação muito alta com o solo encharcado, a tendência mais a lei da gravidade que nos rege, a tendência é que isso venha abaixo e soterrando aqueles que estão abaixo. Isso é muito comum, infelizmente. Essa tragédia de 2011 é apenas mais um evento trágico que, pela repercussão e pela gravidade, pela quantidade de óbitos, se destacou, mas não é o único e nem isso é algo raro na nossa história, muito pelo contrário. E a recorrência é maior do que é necessária, do que é a mínima necessária, porque é claro que haverá uma recorrência de eventos como esses, mas a recorrência é maior devido à ineficácia de várias normas de ordenação do solo e proteção do solo, dentre as quais as normas do direito ambiental que dizem respeito ao código florestal, ao saneamento básico, ao parcelamento urbano, em especial. Então, o Banco Mundial fez uma estimativa, fez um levantamento. vejam vocês que esse ascendente foi tão sério que o Banco Mundial fez um relatório sobre isso e apontou prejuízos de mais de 200 milhões para a parte da produção agrícola, afetou diretamente a economia, a economia de Teresópolis literalmente colapsou de outras cidades da região serrana também, e na parte habitacional um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais, tendo que mais de 90% desses danos foram verificados justamente na população de baixa renda, aquela que vai morar em áreas de risco, não porque quer, mas porque o mercado formal não lhe é viável e o que sobra é morar em locais não desejados pelo mercado. Eu tenho algumas histórias interessantes, mas não vai dar tempo de contar aqui. Nesse mesmo ano, um condomínio de alto padrão lá em Teresópolis, que eu frequento, de vez em quando eu fiquei cinco dias, se não me falha a memória, nós ficamos, a minha família, cinco dias trancados, que houve uma outra chuva, também com óbitos, e não só a estrada ficou fechada, como o próprio condomínio internamente ficou completamente inviável. Para a nossa sorte, nós tínhamos bastante comida na dispensa e conseguimos fazer comida mesmo sem luz. Mas a diferença é que essa casa no condomínio de alto padrão tem uma obra de engenharia cara, tem um sistema de drenagem, algo que não é frequente nas construções de baixo padrão de pessoas pobres que moram em áreas de risco. Isso explica o porquê de 90% dos danos dentro das razões ou porquê desses danos serem concentrados em habitações de baixo padrão. Passaram-se dez anos dessa tragédia e a tragédia não terminou porque nós temos ainda 819 famílias. Com aluguel social significa que elas não têm uma casa nova em definitivo, porque já estão há um bom tempo lá, mas não em definitivo, não é a casa definitiva dessas famílias. nós temos milhões e milhões de reais investidos e outros milhões por investir. Então, o total de investimentos, dependendo das estimativas que nós incluímos, ultrapassa um bilhão de reais e ainda faltam ser investidos meio bilhão de reais, 500 milhões de reais. para vocês terem uma ideia das cifras que envolvem um desastre ambiental, custo esse que é nosso. Ou seja, muitos reclamam do custo de implementar a legislação ambiental, que tem um custo da legislação ambiental, mas não implementar a legislação ambiental tem um custo maior. E esse custo nos é atribuído, queiramos nós ou não. E é suportado de forma desproporcional. isso aí é uma questão que eu não vou ter tempo de falar, mas é a questão da justiça ambiental e esse custo é desproporcionalmente suportado por grupos, geralmente os mais vulneráveis suportam uma carga desproporcionalmente maior, como nós vimos nas estatísticas sobre os danos nas residências que são mais de 90% em áreas e ocupações de baixo padrão. E aí existe uma relação que foi feita logo após a tragédia pelo Ministério do Meio Ambiente entre a ocupação de áreas específicas e aqui em especial áreas de preservação permanente que eu já mencionei. Então, os exemplos mais clássicos as margens dos cursos dos rios, o topo do morro, o terço superior dos morros, montes e montanhas e agora a legislação exige uma altura mínima, as declividades acima de 45 graus, nós poderíamos aqui falar de outros exemplos, mas são muitos e o meu tempo não comporta isso. Então, vamos focar aqui naqueles exemplos que são os mais importantes por caso em análise aqui. O Ministério do Meio Ambiente fez um relatório um levantamento aéreo com mapas sobrepondo as fotos e as imagens de satélites e fez um tracejamento das áreas atingidas e viu que a grande parte das áreas atingidas era o quê? Era composta de áreas de preservação permanente ocupadas irregularmente ou com a sua vegetação suprimida ou alterada de forma irregular em desacordo com a legislação então vigente que era então o Código Ambiente, o Código Pernão Florestal de 1965 e por outro lado aquelas áreas com a vegetação nativa mais preservada essas foram preservadas perdão foram representaram um volume muito menor das áreas atingidas o que comprovou na prática aquilo que se pensava quando se falava e se fala até hoje na proteção das áreas de preservação permanente elas têm uma função importantíssima de proteger as populações humanas e desastres ambientais dentre outras várias funções que nós vamos ver nós podemos ver que essas áreas são extremamente vulneráveis a extremos climáticos esses extremos climáticos tendem a ser cada vez mais intensos por conta das mudanças climáticas e são prepoderantemente ocasionadas por nós seres humanos isso é mais uma prova de que esses desastres não são nada naturais e essas áreas tem uma importância fundamental no ciclo hídrico e também na proteção das pessoas contra eventos climáticos extremos então aqui esse relatório tem uma citação enorme que eu não vou ler aqui para vocês porque seria certamente enfadonho para vocês terem uma ideia essas áreas de preservação permanente como eu falei são vários tipos os principais aqui são as margens de rios cursos d'água os topos de morro e as áreas com declive maior que 45 graus as app que são as margens de rio também são chamadas de ripárias ou matas ciliares em alusão aos círios dos nossos olhos que protegem os nossos olhos contra elementos estranhos impedem que elementos estranhos entre os nossos olhos se você tentar enfiar um dedo no seu olho não faça isso por favor por um reflexo e esse reflexo está associado ao cílio que você tem você instintivamente fecha o olho antes que seu dedo entre no olho isso evita que várias pessoas percam a visão crianças por exemplo que adoram enfiar o dedo em tudo que é lugar e brinquedos e objetos etc e essas matas têm diversas funções no caso das app de ripárias elas têm um papel de barreira ou filtro que justamente favorece os recursos hídricos elas protegem o solo evitando erosão elas possibilitam uma série de espécies de fauna específicas daquele tipo de ambiente então uma série de funções aqui não vou falar de todas só para vocês entenderem como que essas app são importantes e o marco novo que já não é tão novo o novo código florestal que já não é novo vai fazer 10 anos também ano que vem ele foi ditado justamente após a tragédia de 2011 e isso que me motivou a fazer um estudo do código florestal após esta tragédia de 2011 na região serrana e existe um consenso na doutrina de que reduziu-se a proteção das áreas de preservação permanente aqui por exemplo nós podemos falar na questão da borda ou seja de onde se faz a medida da área de preservação permanente que agora é o leito regular e antes era o nível mais autoconhecido é a proteção dos cursos apenas naturais os cursos d'água apenas aqueles naturais são dignos de proteção na linguagem do novo código florestal e outros dispositivos altura mínima de 100 metros para a proteção de um morro a proteção dos lagos e lagoas e reservatórios sujeitas a um tamanho mínimo de um hectare o que é bastante um hectare são 10 mil metros quadrados e um regime transitório que é extremamente complexo e digamos na minha opinião extremamente obtuso extremamente questionável mas tudo isso foi avalizado pelo Supremo Tribunal Federal quando no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que questionaram o código florestal com uma outra exceção com outro ajuste com outra pincelada inclusive eu fiquei muito contente que o meu livro foi citado por um dos votos desse julgamento mas o balanço do julgamento como um todo para mim pelo menos aquém das minhas expectativas e acho que aquém das expectativas de muitos estudiosos do direito ambiental que esperavam que o Supremo limitasse mais alguns dispositivos e até excluísse alguns dispositivos confrontando-os com a nossa constituição bom caminhando aqui para as minhas conclusões acho que eu não cumpri exatamente o tempo talvez passar um pouquinho peço desculpas nós podemos concluir que não se trata de desastres naturais essas tragédias elas tem um componente humano social muito importante isso tem a ver com a efetividade das leis que garantem direitos humanos e aqui em especial direitos ambientais o direito também à moradia a questão do saneamento básico a proteção de áreas que são fundamentais para recarga de recursos hídricos e que são áreas de risco que não devem ser ocupadas seja por pessoas de grande padrão aquisitivo seja por pessoas de baixo padrão aquisitivo o que é a regra pessoas de baixo padrão aquisitivo que acabam indo parar em áreas de risco nesse caso de Teresópolis por exemplo foi feita uma CPI e o prefeito da cidade então foi verificado que ele distribuía certificados de ocupação para aquelas áreas isso como forma de ganhar votos e popularidade aquelas pessoas não poderiam ter a propriedade mas tinham certificado de ocupação dados pela própria prefeitura durante muitos anos alguns relatórios do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia do CREA RJ foram feitos seis meses um ano um ano e meio se me falha a memória acho que até dois anos após a tragédia verificavam que as obras mais importantes estavam atrasadas em que muitos locais as pessoas estavam o que? voltando a ocupar voltando a construir naquelas áreas sensíveis então essas tragédias elas precisam ser evitadas porque elas podem acontecer de novo e uma tragédia de dez anos vejam vocês que não acabou ainda nós temos ainda pessoas famílias em número considerável que estão o que? ainda desalojadas ainda vivendo em um lugar social então se existe uma lição a tirar disso para o direito ambiental fazendo aqui um link um retorno ao título da nossa palestra já para encerrar aqui a minha exposição é de que o direito ambiental precisa de fato ser de fato efetivo porque isso tem um custo a inefeitividade do direito ambiental a ineficácia social do direito ambiental tem um custo altíssimo e distribuído de forma extremamente desproporcional e desigual e isso só vai mudar quando todos nós tivermos essa bandeira e exigirmos que a legislação ambiental seja efetiva os professores de direito ambiental fazem a sua parte dão as aulas mas nós precisamos propagar essa necessidade e mostrar claramente com números como eu mostrei aqui para vocês números de vidas números de montantes que foram despendidos e que ainda serão como é importante proteger o meio ambiente para garantir uma vida saudável para as pessoas uma vida mais segura e para garantir um equilíbrio para as gerações presentes e futuras porque o primeiro argumento que eu ouço muitas vezes é que é muito caro proteger o meio ambiente mas não protegê-lo tem um custo seríssimo e altíssimo muito maior na minha humilde opinião então com isso eu me despeço aqui de vocês agradeço mais uma vez pela oportunidade e eu peço desculpas porque muito em breve eu terei que me desconectar em função de outros compromissos que eu assumi aqui eu já tinha até avisado isso para a Thalita fica o meu eterno agradecimento eu fico mais um pouquinho e depois eu me desconecto muito obrigado muito obrigado professor Pedro uma alegria ouvir uma palestra tão contextualizada como a Cristian nos oferece nesse momento tenho certeza que acabará norteando as demais falas agora os comunicados que serão feitos por aqueles que apresentaram os seus textos e dentro de um processo absolutamente rigoroso de seleção dos membros do comitê científico puderam ser selecionados para essa apresentação saudando como foi feito antes eu não estava com a tela ligada e observando a professora Thalita que dá todo o suporte necessário para o sucesso dos nossos eventos do Iberoju e o nosso presidente claro professor Fábio Veiga e se esforça não é para que nós tenhamos essas oportunidades de intercâmbio internacional a partir das programações do Iberoju sabendo que que já na próxima semana nós temos um outro evento tão importante quanto este desta forma já sediado na cidade do Porto nós vamos começar então agora os comunicados as comunicações dos pesquisadores com tempo máximo de 10 minutos nesse nosso segundo dia do primeiro seminário Ítalo-Brasileiro de Direitos Fundamentais painel 11 meio ambiente gerações futuras conforme a programação divulgada anteriormente a primeira comunicação será a dos colegas Carlos Alberto Lunelli e Ismael Teles Ferreira da Universidade Caxias do Sul se os colegas já estão conectados por favor liberem suas câmeras liberem também os seus áudios e vocês têm a palavra se for mais de um colega fazendo o comunicado como sabem devem dividir o tempo professor Pedro ultrapassou muito pouquinho ele já tinha antecipado por isso também não houve nenhuma interrupção mas eu sempre vou informar os um minuto antes do término do período então os colegas por favor tenham a palavra tá bem todos me ouvem tá bem então boa tarde obrigado pela pela participação aqui a possibilidade da participação no evento obrigado pelo pela palestra do professor Tadeira muito boa e então em relação ao nosso artigo o meu do professor doutor Carlos Alberto que é meu professor de mestrado na Universidade de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Brasil então direitos fundamentais o meio ambiente o homem e o aumento climático então na verdade o que a gente tentou fazer a pesquisa o objetivo então é analisar além da afirmação a própria efetivação da tela jurídica dos direitos fundamentais diante de um antropocentrismo intervencionista e do acreditamento global dividimos então o artigo em quatro momentos o primeiro que fizemos a consideração então sobre a afirmação desses direitos fundamentais a gente trouxe de uma forma mais geral os direitos fundamentais como garantias condicionais alicerçadas então no princípio da dignidade humana essa questão da dignidade humana como um princípio que orienta a construção jurídica contemporânea não tem os seus alicerces no pensamento cristão a partir das ideias de fraternidade e solidariedade outra coisa que nós tratamos na questão aqui do artigo então é a afirmação desses direitos humanos nos textos constitucionais tornando-nos também direitos fundamentais mais um detalhe que nós fizemos então abordar é que essa garantia do direito constitucional se estabelece a partir da constitucionalização de um direito que não representa absoluta certeza de que se verificará efetivamente a concretização desse direito além da da questão da previsão constitucional a grande dificuldade que nós se apresenta é a concretização a efetivação desse direito então já na questão do segundo momento nós tratamos a efetivação da tutela dos direitos fundamentais exatamente como eu encerrei ali o primeiro o grande dilema é a efetivação dessa tutela dos direitos fundamentais e aí nesse contexto nós trouxemos então que é necessário perceber os novos movimentos políticos sociais e a influência do fenômeno da globalização a gente faz uma análise da globalização também é a questão econômica o mundo assiste também a tendência de globalização social política e cultural e um destaque que foi abordado também é curioso mas quando tudo é globalizado o indivíduo é que ganha espaço em detrimento do cidadão a questão também que nós abordamos é a transnacionalização e a internacionalização dos direitos humanos desafiando a própria constitucionalização que atinge um papel de extrema relevância na atualidade e dos importantes movimentos da garantia da própria democracia já mais na questão no terceiro ponto o antropocetrismo e aquecimento global então a gente traz aqui o aquecimento que é um dos grandes gargalos globais que necessita não apenas a ação pública para a proteção e defesa do meio ambiente e a qualidade de vida mas a ação humana como um todo conjunta e muito bem engendrada então o que a gente quis retratar aqui é a questão que a obrigação claro que ela deve vir do Estado mas também nós quisemos tratar a questão da dupla fundamentalidade dos direitos fundamentais em relação ao ambiente ecologicamente equilibrado onde todos têm o direito mas também têm o dever a gente traça também na questão do aquecimento global o IPCC o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e que trouxe daí no quinto relatório em 2013 na Suécia em Estocolmo que concluiu então que o aumento da temperatura é real e a principal causa é a atividade humana então aí na questão da materialização dos direitos fundamentais já no último momento a materialização dos direitos fundamentais para conter o aquecimento global então essa questão que se torna cada vez mais importante é da constitucionalização dos direitos mas não apenas isso já que a ação humana ela é é é o grande causador do aquecimento global essa ação humana também ela deve é buscar então posso colocar aqui enfim bom acho que eu perdi as minhas anotações aqui então a participação de todo cidadão interessado está inclusive prevista no princípio 10 da declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento a gente quis trazer também a questão dessa nova rácio que aborda Henrique Lefe Morales do Leite sobre a incorporação da cultura ambiental e da fundamentalidade que nós colocamos e de forma resumida é esse o o contexto do nosso artigo que eu gostaria de participar com os colegas muito obrigado professor Ismael agradecemos a sua participação e é apenas o senhor mesmo né o co-autor não não colaborará não falará isso somente eu o professor ele está participando de um outro de um outro ele é do conselho então acho que ele está participando de um outro módulo obrigado professor Ismael leve nosso abraço ao professor Carlos também então nós vamos ao próximo texto que por coincidência na verdade máxima generosidade dos organizadores do evento a minha função de moderador se dá exatamente por essas razões não é de de generosidade mas eu tive a alegria de ter um trabalho também selecionado aqui com o professor Frederico Antônio Lima de Oliveira que é meu colega lá da Universidade da Amazônia então seguindo a ordem eu mesmo farei essa apresentação agora o trabalho tem com o tema o Estado de Direito Ambiental da ONU e a Legislação Verde Brasileira ainda o desafio da efetividade eu falei há pouco no final da fala do professor Pedro e o professor Ismael reiterou esse mesmo desafio no âmbito da sustentabilidade do direito ambiental desse Estado do direito ambiental o maior desafio é sem dúvida nenhuma o da efetividade e esse tema eu e o professor Fred já discutimos há bastante tempo eu lembro que a nossa primeira incursão na temática se deu quando a Constituição Federal completou 25 anos depois nós revisitamos dentro do que nós chamamos de constitucionalismo verde não é como é que isso tinha evoluído ou seja a relação entre a existência de uma legislação muito bem estabelecida seja ela constitucional ou infraconstitucional mas a realidade os resultados da existência dessa legislação fizemos isso nos 30 anos da Constituição e agora numa perspectiva um pouco mais ampla analisando para além do constitucionalismo verde a legislação verde como um todo diante desse relatório global que foi elaborado pelo PNUMA e que estabeleceu as bases do que seria o Estado de Direito Ambiental nós partimos do pressuposto de que a legislação ambiental brasileira ela é uma das mais completas e avançadas do mundo assim reconhecida seja no âmbito infraconstitucional e no âmbito constitucional ou seja há claramente um amparo e uma proteção formal ao meio ambiente e esse recente relatório do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente o PNUMA concebeu que seria o Estado de Direito Ambiental um primeiro relatório global no qual se constatou o aumento considerável da criação de leis ambientais nos últimos 50 anos mas um sentimento ao mesmo tempo um sentimento de fracasso de frustração na perspectiva da efetividade ou seja faltaria poder ou eficácia às leis existentes o relatório apontou que se a humanidade pretende manter-se no que eles denominam limites críticos do limiar ecológico é fundamental que compreenda respeite e faça cumprir amplamente as leis ambientais e o Estado de Direito Ambiental portanto forneceria um marco para enfrentar a disparidade nas leis ambientais daquilo que está nos livros para aquilo que está nas práticas na prática portanto seria fundamental alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável para se ter uma ideia o relatório de uma pesquisa ampla que fez apontou que 176 países já possuíam leis tratando a respeito de temáticas ambientais e mais do que isso 150 países já teriam consagrado a proteção ambiental ou o direito ao ambiente saudável em suas constituições ao mesmo tempo contudo entretanto por outro lado os avanços formais ou legisperantes essa existência de textos normativos não tem sido suficiente não é assim a palavra suficiente para reverter o processo de degradação ambiental porque a aplicação e o cumprimento das leis e dos regulamentos na matéria do meio ambiente não estão no nível que necessitam estar para fazer frente aos problemas ambientais o relatório também aponta algumas dificuldades em relação a essa temática por exemplo as leis ambientais careceriam ainda de normas claras e de regulamentos necessários em alguns países é um relatório global algumas leis aprovadas elas não estão adaptadas aos contextos nacionais e locais daí gerando algumas dificuldades os ministérios ou seja os órgãos estatais do executivo encarregados pela execução das políticas públicas não possuiriam financiamento necessário e nem a mesma influência governamental de outros órgãos estatais especialmente aqueles responsáveis pelo chamado pelo denominado desenvolvimento econômico do país também fizeram referência a ocorrência de assassinatos defensores do meio ambiente e restrições de apoio e financiamento para atividades de organizações não governamentais como se trata de uma pesquisa direcionada a dezenas de países e realidades sociais econômicas e legais foi necessário estabelecer critérios para que se alcançasse confiabilidade no relatório final nas conclusões do relatório o que só se garantiu só foi possível a partir de um conjunto de indicadores que possibilitassem que essas avaliações mundiais pudessem ser comparadas e mensuradas e no final o que se identificou é que o desafio continua sendo aquele de Norberto Bobbio na era dos direitos o desafio da efetividade bom o trabalho desenvolve um pouco do conceito de indicadores de efetividade da própria efetividade porque se entende que não é pode até ser teorizada a efetividade mas a efetividade se revela na sua na sua prática na sua concepção na sua percepção a partir de dados de números como bem citados a pouco pelo professor Pedro constatando portanto um desafio para a efetividade diante de uma realidade mas uma inefetividade completa a partir da realidade vivida pelos moradores do Rio de Janeiro no contexto daqueles graves crimes ambientais não acidentes mas crimes ambientais que assolaram a população da região do Rio de Janeiro alguns anos atrás então nós trabalhamos essa questão explicamos o que é a efetividade e dizemos que não é possível falar em efetividade e eu professor Fred que elaboramos o trabalho como professores de um programa de direitos fundamentais constantemente a cada semestre alguns dos trabalhos que nós examinamos se dedicam exatamente a essa perspectiva de analisar a efetividade de alguma parte da legislação especialmente de normas constitucionais de textos normativos constitucionais e o tempo todo nós dizemos que é preciso estabelecer ou localizar indicadores de efetividade sem os indicadores não é possível por exemplo acompanhar o progresso de uma determinada política pública no que diz respeito aos seus objetivos de certa forma sim os indicadores o estudo se aproxima muito do que seria o achismo ou apenas uma percepção e não a certeza daquilo que se está trabalhando no texto nós apontamos que o IBGE já tem desenvolvido recomendações relativas à análise do cumprimento ou não de normas de direito ambiental ou normas direcionadas ao desenvolvimento sustentável a partir das influências da ONU isso já aconteceu em vários relatórios que foram desenvolvidos pela ONU e que vão sendo acatados pelo IBGE que vai criando então uma adaptação à realidade brasileira desses documentos internacionais o último documento foi a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável a agenda 2030 para os colegas que talvez não conheçam ou não acompanhem na sua peculiaridade é um plano de ação global liderado pela ONU abrangendo dentre outros temas desenvolvimento econômico a sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis são diversos princípios 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas integradas além de um conjunto de indicadores para o seu acompanhamento não se pode falar em efetividade em aferimento da efetividade de qualquer norma de qualquer área ou natureza que seja a norma sem verdadeiros indicadores previamente estabelecidos sem indicadores como nós já dissemos o que nós temos são meras opiniões ou achismos a implementação de qualquer programa sério ou agenda de proteção ambiental exige acompanhamento e avaliação e esses só se tornam viáveis com a presença de ferramentas norteadoras que são os indicadores eu concluo então dizendo que o estabelecimento de indicadores direcionados a controlar e avaliar a efetividade de normas ambientais é fundamental para nortear a atuação do sistema de justiça por isso é tão importante o relatório Estado de Direito Ambiental primeiro relatório global da ONU que propõe uma estrutura de indicadores para o Estado de Direito Ambiental contemplando fatores contextuais leis e instituições implementação engajamento cívico resolução de disputas e acesso à justiça além dos resultados ambientais e do status atual o que se espera que o IBGE assim como fez com a Agenda 2030 assim como fez com outras normas outros documentos emanados da ONU possa propor esse acompanhamento aplicado à realidade brasileira como fez com o Livro Azul e com a Agenda 2030 como anteriormente referidas nós acreditamos que somente por intermédio indicadores de sustentabilidade é que a efetividade ou a inefetividade das normas ambientais pode ser medida fora dessa perspectiva como já disse são meras opiniões sem amparo técnico e qualquer iniciativa direcionada à formatação de tais indicadores precisa ser apoiada a fim de que o direito ao meio ambiente sustentável seja garantido no sentido no alcance e na amplitude de preceituados na Constituição Verde de 1988 Caros e caras essa era a minha apresentação o comunicado homenageando também o professor Federico Antônio Lima de Odiveira meu colega do mestrado da Unama e assim nós encerramos a nossa participação agradecendo a atenção de todos bom o terceiro texto então voltando a minha condição de moderador nós temos agora a participação de dois colegas da Polônia Carolina pois não good afternoon good afternoon good afternoon Camil 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 yes yes thank you thank you very much so let's start at first I would like to thank the organizers for the invitation it's a great pleasure for me to be here today and so my name is Camil and I am assistant professor in Andrzej Fridz-Morzewski Krakow University and today I present my topic with my colleague Karolina Pruchniewicz also from Andrzej Fridz-Morzewski Krakow University we would like to speak in English if you have no problem with that so now I would like to give the floor to Karolina which will present you some of the most important numbers about the protection plant variety So Karolina if you could share our presentation you're mute I'm trying to share my screen and give me a second record chat ah ok I see it ok it is yes we see ok so now now it's my now it's my turn ok hola hola a todos muito obrigada so the topic of our conference is connected with fundamental rights and I would like to start with the explanation why do we want to talk about seed rights and why actually we choose this topic as an important in this perspective so as we know human rights are more are rights which are more white than fundamental rights and we can say that of course right to food is connected with the first generation right to life but is mostly connected with the second generation so with the right economic right social right and cultural right right and I really like words and also the way of thinking about fundamental rights of the professor from Chile Gonzalo Alquilar Cavallo and he said that entre otras consecuencias la persistencia de esta distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos tiende a mermar el goce efectivo de los derechos económicos sociales y culturales so this is very important to think because my perspective is critical legal studies to change the perspective on international law which is basically created for western countries and it's against countries ex colonis which are suffering because of the North countries European point of view because as we know human rights are created from European perspective of rich countries which actually didn't decolonize their institutions their legal institutions so this is the basic problem so we are starting our presentation from the perspective that the right to food is equal to other rights and it shouldn't be separate in such categories so when we talk about numbers it's almost one billion people who are suffering because of lack of food and this is not a problem as we in Europe in Poland know very well that there is not enough food but this is a deep injustice about the producing food and access to food because when we talk about right to food we need to think about accessibility and also availability as also today there were previous speakers were talking we also need to think about climate crisis and access to natural resources and which is also harmful for specific groups talking about intellectual property rights in agriculture is pushing us to consider all the time three categories of rights like farmer rights peasant rights but also breeders rights and about this topic in the moment coming we'll tell you much more here I also bring some numbers which should be important and can give us some perspective how actually the situation looks like so for example Ecuadorian bananas or Indian tea less than 5% of the price paid by consumers in Europe we will also appreciate all comments as we are from Poland so we have different perspective and I really find interesting what is going on for example in Brazil in general in South America about this topic here also about that around 90% of food requirements are only about 120 cultivated species and four species provide about 60% of human energy for the world's population and also when we talk about genetic resources we need to think about biodiversity about the right to nature environmental law and that more than 75% have been lost in the past 100 years and until 2050 we will lose next 30% here is the definition according to the plan genetic international undertaking the plan genetic resources for food and agriculture treaty and now I give the floor to Kamil thank you very much so it is important at this point to explain what plant varieties actually are it is a group of plants selected from a species or subspecies and characterized by a common set of traits it cannot be reduced to a single plant trait chemical or technology so a variety must be defined by the indication of the characteristic resulting from a given genotype or combination of genotypes it means characteristic must be expressed at the phenotypic level the morphological and physiological traits of the variety so in the modern world two basic ways of the plant variety protection can be identified the first is plant protection with sui generis plant variety rights so the origins of this system of protection in Europe date back to 1961 and have their origin in the international convention for the protection of new varieties of the plants this convention provides the basics for member states to provide plant variety protection by granting a separate intellectual property right the so-called breeders rights in the regard to obtain protection individual application for registration must be filed with the national or regional plant variety office of the members of a convention so this right is also regulated by many other international European Union international European Union and also national legal acts among them we can mention agreement of trade related aspects of intellectual property rights usually referred so-called as TRIPS agreement and council regulation of 27 July 1994 of community plant variety rights in brief a plant variety right includes the exclusive right of the holder to the seed of protected variety for among other things its production or its reproduction seed conditioning and exhibition for cell and many others so the second way to protect plant varieties is to obtain patent rights to them patents are a form of industrial property rights that gives the owner the right to prohibit others from making using or selling their inventions patents are a tool to encourage investment in innovation however here is issue is a bit more complicated and there are greater difference in various regions of the world for example in the crash of European Union the case is as follows European patent conventions in article 53 specifically includes the patenting of plants or animal varieties or essentially biological process for the production of plants or animals explain that this provision shall not apply to microbiological processes or to products thereof very similar regulations were placed in a European Union Biotechnological Directive which in article 4 and paragraph 1 and excludes from patent ability plant and animal varieties and second essentially biological processes for the production of plants and animals so but for example in the United States a very important market in terms of breeding are securing seed rights plant varieties can be protected under a system of plant patents or under the system of regular utility patents or by the plant variety rights under plant variety protection act also so in United States there is more choice in this system with above in mind when we talk in our presentation about securing plant varieties rights and in particular about obtaining exclusive right to seed we will mean both obtaining a patent for them and obtaining the plant variety rights this is because we want our comments to be more universal but in the way we tell only about the plant variety rights so Caroline the floor is yours okay thank you very much so Camille said about the legal organization of the market and about legal rules as a human right researcher I will show the perspective which is against Upov and in general which is seeing negatives in these seed regulations so this convention that also trips is criticized because of the other documents which were created for example conventional biological diversity last Nagoya protocol which was ratified in 2020 by many countries and international treaty on plant genetic resources for food and agriculture we call it also plant treaty and United Nations declarations on the rights of peasants and other people working in the rural areas adopted by the United Nations General Assembly in 2018 so these regulations seed law regulations about hard law and here we present these three these documents which are kind of soft law and in these documents we can find something what is against these strict regulations but actually this is not in reality it's not used so we have for example right to seed in this declaration on the rights of peasants we have there also right to land we have right to nature we have different kinds of peasant rights but when we see on the market and international corporations we can see sorry sorry one minute to finish please okay 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 so we see we see that the most important is corporate financial profit and we are paying we are paying for in the lack of food security and food insecurity in a province with biodiversity and also with seed controls by local communities a couple of words about biopiracy which we also should different from seed piracy so biopiracy is when corporations they are having the right the patent to use knowledge of ingenious people originating from ingenious peoples it's used for profit without authorization or compensation okay so we do not have more time to talk for example about engineers intellectual property but I hope that this topic will be there will be a continuation of this topic and we get your attention and thank you very much and I wish you stay healthy and let's make seats free thank you very much thank you very much thank you so much Camille Carolina a great pleasure to hear you thank you thank you thank we to another presentation now of the colleague Maria Carolina de Melo Santos from Faculty of Filosofia Ciências e Letras do Alto São Francisco com o tema Direito Fundamental Saneamento Básico Análise da Lei 14.026 de 2020 à luz do Estado Socioambiental de Direito Maria Carolina você tem 10 minutos eu peço desculpas por ter deixado passar um pouquinho mas envolvido com a palestra dos colegas da Polônia acabei não controlando adequadamente o tempo mas vamos com certeza recuperar nas demais apresentações Maria Carolina é com você Obrigada professor Jefferson boa tarde a todos e a todas é um prazer estar aqui hoje à tarde participando desse evento com vocês é o segundo evento do IberoJu que eu tenho a satisfação de participar e como sempre a organização está de parabéns tem sido um evento extremamente enriquecedor bom o meu trabalho como o professor Jefferson já apresentou é intitulado direito fundamental ao saneamento básico análise da lei 14.026 à luz do estado socioambiental de direito então ele tem por objetivo central fazer uma análise breve das inovações legislativas incorporadas pelo novo marco legal do saneamento básico que é justamente a lei 14.026 mas considerando especificamente o contexto epidemiológico que nós vivemos e os novos padrões de segurança sanitária que são necessários como objetivos específicos dentro desse trabalho eu busquei ao longo dos meus capítulos demonstrar a importância da universalização do saneamento básico para a concretização de direitos fundamentais examinar alguns pontos presentes no novo marco legal de saneamento em cotejo então com esses padrões de segurança sanitária necessários especialmente para enfrentar a pandemia e por fim sedimentar a importância da efetivação dos ODS dos objetivos de desenvolvimento sustentável mas com foco específico no ODS número 6 que é o objetivo direcionado para a universalização do acesso a água potável e do saneamento básico para todos como forma de promoção de uma justiça ambiental e garantia de um mínimo existencial ecológico aqui dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro a justificativa desse meu estudo encontra se encontra justamente na atualidade do tema e quando eu digo isso eu não me refiro só à questão das urgências ambientais todos sabemos que demandam um novo norte ético para as atividades humanas mas também e principalmente diante dessa evidente interseção entre a ausência de saneamento básico e a disseminação da pandemia causada pela covid-19 cujos efeitos ainda vão se arrastar ainda por um horizonte indefinido embora a gente já tenha iniciado etapas de vacinação então nesse ponto específico a busca por soluções reside tanto na necessidade de reduzir os impactos negativos que a gente observa cotidianamente quanto na importância de se prevenir a ocorrência de novos quadros semelhantes então isso são situações que requerem políticas públicas eficazes então adentrando especificamente no estudo que eu desenvolvi nós podemos dizer que como sabido a movimentação jurídica atual muito embora ainda banhada por contornos antropocêntricos ela tenta se orientar por uma articulação de interesses sociais econômicos ambientais no sentido de promoção de um desenvolvimento de bases mais sustentáveis ou seja em um contexto em que a degradação ambiental segue acompanhada da degradação das condições sociais o ordenamento jurídico contemporâneo ele se propõe a juntar a concatenar esforços direcionados para uma compatibilização entre a preservação ambiental a melhoria das condições sociais e o combate à pobreza tá então à vista disso nós podemos compreender que o desenvolvimento sustentável ele precisa de uma abordagem integrada do regime jurídico dos direitos fundamentais econômicos sociais culturais e também ambientais então a promoção de um estado socioambiental de direito carece precisa sobretudo de um enfrentamento dessas desigualdades sociais com a correção dessa inacessibilidade de direitos sociobásicos e aqui é que eu destaco então precisamente o saneamento básico para que a gente consiga galgar os próximos degraus na proteção ambiental dentro desse furacão de consequências epidemiológicas que a gente tem vivenciado a crise escancarou as desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas e isso não só aqui no nosso país em nível mundial ficou evidente a ausência de concretização de direitos fundamentais básicos especialmente entre as camadas mais vulneráveis da população então da diversidade de fatores que contribuem para esse cenário como por exemplo a falta de moradia adequada a ausência de água encanada e isso é algo que um outro colega comentou no painel de hoje mais cedo quando falava da importância da água a ausência de gestão de resíduos a gente vê que salta aos olhos o grande impacto negativo da ausência de instalações básicas de saneamento para a população então com base nessas premissas meu estudo busca compreender as inovações trazidas pelo novo marco legal de saneamento em cotejo com o que propõe os objetivos de desenvolvimento sustentável e aqui mais uma vez especificamente em relação ao ODS número 6 direcionado para a universalização do acesso a água potável e saneamento básico então o exame desse objetivo bem como as suas especificações o objetivo número 6 e as suas especificações leva a reflexão sobre a carência da universalização do acesso ao saneamento básico no nosso país e que se mostra realmente bem mais discrepante em regiões que tem menor índice de desenvolvimento alguns dados do IBGE apontam que embora seja possível constatar um progresso gradual na distribuição desses serviços ainda não se pode afirmar que de fato houve a sua universalização muito pelo contrário então reside nesse ponto a importância de um avanço legislativo e que seja de fato operacionalizado no sentido de comatar essas lacunas que ainda privam inúmeros brasileiros de seus direitos sociobásicos e que contribuem para a ocorrência de degradações ecológicas também em termos gerais e eu digo isso em uma leitura muito sucinta sem pretensão de esgotar os pontos dessa legislação porque são vários dada aqui a brevidade do artigo eu destaco dois pontos que precisam ser analisados de uma forma mais aproximada e mais cautelosa o primeiro é essa orientação muito voltada para a superação do déficit de acesso ao saneamento por meio do grande foco a inclusão da iniciativa privada no desenvolvimento desses empreendimentos que é o que pode gerar uma preocupação voltada para uma possibilidade de aumento no preço do serviço prestado e consequentemente prejudicar às vezes o acesso da população de baixa renda a esse tipo de serviço certo e em segundo lugar eu destaco a previsão das metas que se estendem até o ano de 2033 e que acaba corroborando para aumentar o prazo de exposição a riscos que as populações mais vulneráveis estão suscetíveis o prazo previsto na agenda 2030 para que haja essa universalização do saneamento básico é até o ano de 2030 então a gente pode observar que há uma certa discrepância entre o que essa legislação prevê e os esforços internacionalmente sedimentados então caminhando aqui já para a minha conclusão para não me delongar a gente consegue perceber que essa nova legislação ela precisa de um olhar mais aproximado ela vem para tentar sanar esse problema que já vem é um problema medieval se a gente pode falar ausência de saneamento básico mas ela precisa ser olhada com um olhar um pouco mais cuidadoso e eu destaco aqui esses dois pontos como eu disse a gente tendo que cuidar para que não haja um retardamento maior nessa concretização do acesso a esses serviços e consequentemente de questão de justiça ambiental considerado uma vez que a demora na correção nessas inseguranças sanitárias contribuem justamente para uma grande exposição não só da população mais vulnerável mas também para a ocorrência de maiores degradações ambientais eu encerro aqui a minha apresentação aproveito mais uma vez para parabenizar os responsáveis pelo evento pela brilhante organização dos painéis pela condução dos debates e também os demais comunicadores que estão aqui presentes hoje tanto nesse painel comigo de agora como no painel mais cedo também sobre meio ambiente e gerações futuras que foi excelente parabéns a todos os colegas agradeço muito a oportunidade e encerro aqui a minha apresentação muito obrigada muito obrigado Maria Carolina grato também por ter cumprido o tempo estabelecido vamos ao comunicado seguinte Mirene de Oliveira Costa Silva e Valquíria Martinez Ferrer da Universidade de Marília com o tema do verde de as cinzas da vida à morte reflexões sobre as queimadas no Pantanal Brasil e o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado Mirene e Valquíria já estão na sala Oi tem a palavra boa tarde eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos e todas da mesa desse painel agradecer a minha orientadora professora Valquíria professora Valquíria Martinez eu vou fazer a apresentação gostaria também de agradecer os colegas parabenizar os colegas que me antecederam pelas excelentes apresentações que ocorreram tanto no período da manhã como agora no período da tarde agradecer o Poder Judiciário eu sou servidora do Poder Judiciário de Mato Grosso e faço mestrado na Unimar por meio de um convênio do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Escola da Magistratura e agradecer também o Iberoju pela excelente organização do evento de muita qualidade de muito aprendizado e eu trabalho eu trouxe esse tema nós trouxemos esse tema para a apresentação exatamente pela importância desse tema pela importância de dialogar sobre esse tema em decorrência do que aconteceu no Brasil especificamente no Pantanal e na Amazônia na Bacia do Pantanal no ano de 2020 eu gostaria de compartilhar com vocês vou tentar compartilhar aqui eu queria compartilhar com vocês uma apresentação vamos ver se vai ser possível porque eu trouxe umas imagens e eu gostaria de compartilhar com vocês essas imagens mas eu acho que eu não vou conseguir mas enfim não tem problema não vocês estão me vendo professor hein agora agora a sua câmera desligou professora agora voltou tudo bem vou apresentar aqui de outro aparelho mesmo meu trabalho ele se intitula do verde às cinzas do verde às cinzas da vida à morte reflexões sobre as queimadas no Pantanal Brasil e direito ao meio ambiente saudável e equilibrado o Pantanal brasileiro ele está situado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ele foi declarado pela Unesco como reserva da biosfera o que implica dizer que ele integra o conjunto dos ecossistemas do planeta Terra o Pantanal ele é composto pela maior área úmida do planeta e encontra-se cravado na América do Sul abrangendo os países o Brasil Bolívia e Paraguai e no Brasil ele está numa área o clima dele é um clima tropical úmido e está situado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai sua extensão é de aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados e ele está localizado nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul eu resido no interior do estádio Mato Grosso aqui é um dos portais de entrada do Pantanal ele aqui na região onde eu moro o Pantanal e de modo geral ele abriga milhares de espécies da frauna e da flora brasileiros a reprodução de uma espécie de uma infinidade de espécies entre elas as subaquáticas depende das enchentes o que significa que períodos de secas interfere diretamente nos ciclos de vida tanto da fauna quanto da flora e todas as mudanças climáticas em especial as provocadas pela ação humana principalmente as queimadas ela produz um efeito devastador no bioma Pantanal o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE ele começou a fazer um monitoramento do Pantanal brasileiro no ano de 1988 e de lá para cá houve momentos alternados de índices elevados de focos de queimadas o monitoramento da de certa forma né ele dá a exata dimensão de todo o processo de queimadas que ocorre no Pantanal desde esse período em especial e o que chama mais atenção no período do ano do ano de 2020 para vocês terem uma exata noção do que aconteceu no Pantanal Mato Grossense no Pantanal brasileiro no ano de 2020 nós tínhamos até o ano entre 1998 a 2019 nós tínhamos nada que equiparasse ao ano de 2020 no ano de 2019 nós tivemos 9.952 focos de queimadas no ano de 2020 foram 22.062 focos de queimadas no Pantanal segundo os dados segundo dados muito interessantes divulgados pelo IBGE no ano e divulgados também pelo portal G1 em razão do número expressivo de focos de incêndio o Pantanal perdeu uma parte considerável da sua vegetação entre os anos de 2000 e 2018 para nós termos uma exata dimensão do estrago que foi promovido no Pantanal entre os anos de 2000 e 2018 foram 2.100 km quadrados de perda de vegetação no Pantanal só em 2020 foram 23.000 km quadrados de perda de vegetação 23.000 km quadrados entre 2000 e 2018 2010 km quadrados e só no ano de 2020 23.000 km quadrados de perda de vegetação então nós precisamos refletir sobre a vida da fauna e da flora nesse bioma né nesse bioma brasileiro que afeta a vida a qualidade de vida não só no Brasil mas no mundo inteiro o desmatamento e as queimadas aumentaram em escala galopante em especial no ano 2020 período em que as atenções elas estavam mais voltadas para o combate à pandemia da covid-19 chegando ao ponto do ministro do meio ambiente o senhor Ricardo Salles dizer na reunião ministerial que enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de covid é ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas de FAM de Ministério da Agricultura de Ministério do Meio Ambiente de Ministério disso de Ministério daquilo agora é hora de unir esforços para dar de vaciada a simplificação é de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos o que o que precisa ficar é claro e que eu procurei destacar que essa ideia de flexibilizar normas e os regulamentos legais para facilitar a utilização indiscriminada tanto de agrotóxicos como de desmatamento sem a devida sem a devida fiscalização o que o que foi possível né o que aconteceu em que escala aconteceu até que ponto abrir a porteira e deixar a boiada passar fere o regramento de proteção ambiental e o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado no Brasil a Constituição de 88 ela traz em seu artigo em seu artigo 5º ela garante o direito a saúde alimentação direito à vida e o artigo 60 ele afirma o que que não será objeto de deliberação uma proposta que visa abolir direitos e garantias individuais inseridos no conjunto dos direitos fundamentais então garantir o direito a uma vida saudável a alimentação é cláusula pétrea no Brasil garantir direito ao meio ambiente saudável e equilibrado constitui direito fundamental porque não é possível haver vida sem meio ambiente saudável não é possível haver alimentação haver saúde sem meio ambiente saudável a legislação brasileira ela é ela é farta em relação ao meio ambiente o que existe de fato e que é possível e assim ficou muito nítido no ano de 2020 que o que falta é a aplicação da lei a vigilância a punição para os culpados quando quando agride o meio ambiente né a própria constituição no artigo 160 quando ela fala da ordem econômica e financeira no inciso 6 ela garante a defesa do meio ambiente lá no artigo 225 também ela garante o meio ambiente enquanto direitos fundamentais ela garante direito à vida ela garante direito à alimentação e à saúde em outros dispositivos ela garante o direito ao meio ambiente então nós podemos fazer o cotejo desses artigos e entender que o meio ambiente ele possui uma garantia sim enquanto direito fundamental né é sabidamente notório que o meio ambiente não está distrito somente ao ao meio natural em uma compreensão mais atocência ele compreende todos os espaços habitados pelos seres vivos nas suas relações com a natureza e nas suas interações humanas né não é mais cabido o discurso do desenvolvimento desvinculado da vida saudável e da sustentabilidade a ONU em 2015 criou a agenda 2030 com os 17 objetivos para colocar o mundo no caminho da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável na mesma direção ainda em 2015 o Papa Francisco lançou a laudato si sobre o cuidado da casa comum é inegável que existe uma nova tendência global no sentido da efetiva garantia dos direitos da natureza esse é um compromisso que deve ser assumido por todos envolvendo mudanças de paradigmas no modo de viver de consumir de relacionar-se com a natureza e o meio ambiente e enquanto considerações entendemos que as leis elas não foram observadas pelos fazendeiros apontados pela polícia federal como autores dos gravíssimos crimes ocorridos no bioma neste ano de 2020 no bioma pantanal a postura da administração central do país ao aproveitar o período da pandemia para ir passando a boiada contribuiu para que proprietários de grandes faixas de terra no pantanal ateassem fogo na vegetação para transformá-la em pasto para o rebanho bovino em pastagem para o rebanho bovino soma-se a isso o próprio negacionismo em relação ao fogo no pantanal bem como as suas causas e consequências danosas para o meio ambiente foi possível também compreender que as medidas governamentais elas devem ter um conteúdo que possibilite a prevenção dessas ações caso elas ocorram a responsabilização ela deve ser imediata e ter um caráter pedagógico para que o criminoso não retorne à prática delitiva o desenvolvimento ele deve levar sempre em conta a preservação do meio ambiente a sustentabilidade sob pena de inviabilizar a vida humana de gerações futuras a vida da fauna e da flora e a própria existência do planeta em um momento em que 120 países se reuniram em torno da ideia de uma economia para a casa comum que é a proposta da economia de Francisco tendo como um de seus pilares fundamentais um desenvolvimento sustentável a sustentabilidade da vida e do planeta não é admissível que as ações de governos eleitos democraticamente não sejam voltadas para a preservação da vida nesse sentido o que nós podemos observar foi o seguinte mais que salta aos olhos o que aconteceu no Brasil tanto no bioma pantanal como na Amazônia mas aqui específico no caso do bioma pantanal é que houve uma falta de fiscalização por parte do poder público de coibir de inibir ações de fogo ações de devastação do meio ambiente eu não consegui compartilhar eu tinha até colocado uns vídeos uns vídeos não umas imagens impactantes que circularam o mundo inteiro acredito sobre o que ocorreu no Pantanal mas a ideia a ideia central era demonstrar que a ausência do poder público é capaz de promover um desequilíbrio do meio ambiente um desequilíbrio da vida é isso professor muito obrigado professora mirene e também a sua orientadora professora valquíria que estava aqui agradecemos muito esse compartilhar da pesquisa de vocês que está em desenvolvimento e também o destaque importante para a realidade que nós estamos vivendo que é sanitária na perspectiva da pandemia mas também a questão ambiental a todo tempo nos desafiando e nos instigando muito obrigado vamos ouvir agora o professor Ricardo Coutrin Chacur da Universidade do Porto com o tema Amazônia em Chamas a responsabilidade do Estado brasileiro perante o sistema jurídico internacional versus a soberania nacional professor Ricardo a palavra é sua boa tarde professor Jefferson boa tarde a todos cumprimento a todos que estão nesse painel meus colegas pesquisadores peço desde já desculpas não sei se me escutam bem mas eu estou com a voz falha então peço desculpas perdi a voz há dois dias por conta de uma forte gripe e graças a Deus hoje voltou para que eu pudesse fazer essa comunicação bom eu vou compartilhar a minha tela vocês conseguem visualizar a tela do meu computador sim bom vamos lá o tema do meu trabalho de pesquisa é Amazônia em Chamas a responsabilidade do Estado brasileiro perante o sistema jurídico internacional versus a soberania nacional esse tema na verdade eu sou um pesquisador de fluxos migratórios e pela primeira vez acabei me aventurando a pesquisar algo dentro do direito ao ambiente e isso ocorreu porque a Amazônia ela corresponde a uma região onde ocorrem fluxos migratórios e esse contato com a região acabou despertando interesse em relação ao que estava acontecendo nesses dois últimos anos na floresta amazônica a questão das queimadas toda a publicidade que se deu todo o discurso de líderes mundiais em relação às queimadas na Amazônia a como o governo brasileiro estava tratando sobre o tema e por essa razão eu acabei fazendo esse trabalho de pesquisa e os objetivos portanto desse trabalho de pesquisa foram levantar os dados do desmatamento na Amazônia nos últimos anos e realizar uma comparação levantar as medidas das políticas ambientais do atual governo federal e verificar obviamente que não houve a possibilidade de aprofundar muito sobre isso mas verificar se há alguma relação dessas políticas ambientais com o aumento do desmatamento na região verificar ainda a possibilidade de uma intervenção que isso foi dito em muitos discursos de governos estrangeiros em intervenção de outros estados na Amazônia por conta do que estava ocorrendo e verificar à luz do sistema jurídico internacional a responsabilização ou a possibilidade de responsabilização do Estado brasileiro perante os organismos internacionais bom o problema aqui basicamente em dados eu trouxe alguns dados porque se eu for falar de dados daria acho que para preencher os 10 minutos só com dados mas só para se ter uma admissão em junho de 2020 os registros de fogo atingiram a maior alta no mês para o mês de junho em 13 anos de janeiro a agosto de 2020 as queimadas na região amazônica correspondem a 39% maiores do que nos últimos 10 anos e de acordo com o INPE em 2020 o número de queimadas no Amazonas superou o recorde anterior que tinha sido no ano de 2005 portanto de 15 anos atrás quando nossa legislação talvez não tinha os instrumentos que existem hoje os instrumentos jurídicos que existem hoje bom as causas das queimadas pelo levantamento de algumas alguns órgãos de pesquisa todos eles indicam que o aumento das queimadas está diretamente relacionado com o desmatamento na região a ferramenta da NASA ela analisa o tipo de chamas das queimadas e essa análise indica que as áreas de queimadas na Amazônia correspondem às áreas onde ocorreram recentemente desmatamento o IPAM também realizou uma pesquisa e listou relacionado com 10 municípios que mais tiveram focos de incêndios em 2019 e esses 10 municípios correspondem também aos que mais tiveram taxas de desmatamento no mesmo período e por fim o mapa ou o mapa biomas ele de acordo com a pesquisa feita ele indica que mais de 99% dos desmatamentos registrados no Brasil em 2019 tiveram algum tipo de irregularidade associada a eles ou seja é um desmatamento ilegal associado principalmente a especulação e a grilagem de terras na região bom a partir desse problema a pergunta que deve ser respondida é é possível o Estado brasileiro ser responsabilizado perante os organismos internacionais para responder essa pergunta eu fiz outras cinco perguntas me basei a partir delas para poder chegar a uma conclusão a primeira delas a relação entre as queimadas e as políticas ambientais do atual governo federal segundo o Brasil possui compromissos com a preservação do meio ambiente por meio de tratados internacionais terceiro como é entendido a soberania de um Estado dentro a luz do sistema jurídico internacional a quarta pergunta quais são as hipóteses que autorizam a intervenção de um Estado estrangeiro em território nacional e por fim quais são as possibilidades do Estado brasileiro ser responsabilizado perante os organismos internacionais e aqui eu foquei principalmente na possibilidade do Estado brasileiro sofrer algum tipo de ação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos que faz parte integrante do sistema regional sistema interamericano de proteção dos direitos humanos bom para responder a primeira pergunta foi necessário observar algumas medidas das políticas ambientais do governo do atual governo federal e eu acabei encontrando um artigo do jornalista André Trigueiro que é um jornalista professor inclusive de gestão ambiental uma pessoa notoriamente um estudioso do meio ambiente e ele listou uma série de políticas ambientais do atual governo e que eu acabei selecionando algumas destacando algumas e vou passar rapidamente por elas devido ao tempo que eu tenho de apresentação bom ele lista aí a revisão de todas as 334 unidades de conservação que significa uma remarcação dessas unidades para menos não para ampliar mas para diminuir diminuição de multas aplicadas por crimes ambientais nesse período de gestão do atual governo criação de núcleos de conciliação pelo decreto 9760 que possibilita a revisão e anulação das multas ambientais aplicadas pelos fiscais divulgação antecipada de fiscalização realizado pelo IBAMA o que de certa forma você tira o elemento surpresa da fiscalização a demissão do presidente do ICM após críticas e ameaças do atual ministro do meio ambiente conflito do ministro do meio ambiente com financiadores do fundo da Amazônia o interesse do governo de ressuscitar a medida provisória 867 que estava arquivada no Senado que muda as regras do Código Florestal dentre as mudanças aqui se destaca mais a exigência a não exigência por meio da CNP seria a não exigência de recuperar matas e florestas desmatadas e outras medidas mais enfim o que me leva a crer não posso afirmar categoricamente mas o que me leva a crer diante dessas medidas e diante desses dois anos ter um aumento exponencial do desmatamento e também dos focos de queimadas na floresta amazônica que existe sim algum tipo de relação mesmo que todas as medidas não tenham sido concretizadas ou não tenham tido êxito o discurso ou melhor o posicionamento do atual governo federal eu acredito que incentiva o desmatamento nas florestas brasileiras no caso aqui da floresta amazônica e consequentemente se encontra uma relação da posição do governo do estado brasileiro em relação ao que está acontecendo atualmente bom passando para a segunda pergunta o Brasil possui compromissos com a preservação do meio ambiente por meio de tratados internacionais assim o Brasil é signatário de todos esses tratados internacionais com destaque para o acordo de Paris de 2015 que é um tratado que rege medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa isso está relacionado inclusive às queimadas porque aumenta a possibilidade de emissão desses gases e esse acordo foi ratificado pelo Brasil em 2016 ainda dentro do ordenamento jurídico brasileiro a gente ainda encontra o artigo 225 na qual estabelece atribui ao poder público brasileiro a incumbência de cuidar das florestas em todo o Brasil e daí o parágrafo quarto diz o parágrafo primeiro ou melhor o parágrafo quarto diz a floresta amazônica coloca ela como um patrimônio nacional e a sua utilização deverá ser realizada dentro da forma da lei dentro das condições que assegure a preservação do meio ambiente inclusive quanto aos usos ao uso dos recursos naturais e para segurar a efetividade desse direito impune ao poder público então o próprio artigo ele dá atribuição ao poder público para a preservação do meio ambiente bom em relação a terceira pergunta como é entendido a soberania de um estado primeiro que soberania é um dos elementos constitutivos do estado do estado na concepção que nós entendemos hoje na concepção que surgiu a partir do tratado de vestifário em 1648 na qual define o estado como uma organização política e jurídica e a soberania ela é um princípio diria é um pilar do sistema jurídico internacional o direito internacional ele é construído a partir do princípio da soberania ou seja os estados são livres para determinar as estratégias de utilização do seu território para colaborar com esse com esse entendimento o próprio sistema jurídico internacional ele se caracteriza pelo princípio da soberania nacional sobre os recursos naturais e isso fica bem visível bem notório quando a gente observa o princípio 21 princípio 2 princípio 21 da declaração de Estocolmo princípio 2 da declaração do Rio de Janeiro sobre o ambiente a própria convenção sobre diversidade biológica de 92 do seu artigo 3 e a convenção quadro sobre mudanças climáticas de 1992 ainda sobre a possibilidade de uma intervenção estrangeira no território brasileiro por conta das queimadas em regra não não seria possível porque o próprio sistema jurídico internacional no seu artigo segundo parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas ela privilegia essa questão do princípio da soberania do princípio da não intervenção ao parágrafo 7 do mesmo artigo ele coíbe qualquer tipo de intervenção de um Estado estrangeiro em assuntos internos dos Estados-membros e portanto em regra não há possibilidade de um Estado estrangeiro intervir num terceiro Estado de forma lícita contudo há hipóteses de intervenção internacional no território nacional ou qualquer outro Estado essas hipóteses elas são dadas por situações extraordinárias previstas na própria Carta das Nações Unidas e contempla duas hipóteses a primeira no caso de legítima defesa que é quando existe o objetivo do Estado de reprimir um ataque feito contra ele o que não é o caso da Amazônia ainda existe no caso da Amazônia a legítima defesa de um Estado estrangeiro aqui na nossa pesquisa só seria possível se houvesse se o processo de desflorestamento fosse tratado como um ataque intencional contra outro Estado e resta a segunda hipótese que seria por meio de uma autorização do Conselho de Segurança da ONU por meio de resolução do Conselho de Segurança da ONU que só ocorre quando há uma ameaça real à paz internacional verificada a partir de graves violações aos direitos humanos quando ocorrem crimes contra a humanidade como genocídio aqui nessa hipótese tirando afastando as questões políticas e jurídicas que a questão política que por si só já eu acho que inviabilizaria qualquer tipo de situação nesse sentido haveria possibilidade de uma resolução vindo do Conselho de Segurança da ONU se configurar do ecocídio que é um crime ainda não previsto no sistema jurídico internacional mas os tribunais e a doutrina ela tem entendido de forma análoga o genocídio a possibilidade de se aplicar as sanções etc. Desde que demonstrada a intenção de inviabilizar a sobrevivência ou de exterminar determinado grupo humano como no caso dos povos indígenas. Bom, por fim, quais são as possibilidades do Estado brasileiro de ser responsabilizado perante os organismos internacionais e aqui eu digo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos que é um órgão construtivo e jurisdicional do sistema interamericano de direitos humanos prevista no artigo 33 da Convenção Americana de 48. Bom, o protocolo de São Salvador que define o direito ao meio ambiente sardinho como direito coletivo ele traz as normas delas são normas programáticas ou seja, exige um protagonismo do Estado para alcance e garantia desse grupo de direitos. Ademais, dentro do sistema regional do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos nós observamos três resoluções em relação ao direito ao meio ambiente que é a resolução 1819 a 1896 a 1926 todas elas tratam dos direitos humanos e do direito ao meio ambiente todas elas foram aprovadas pela Assembleia Geral da OEA que reforça o Brasil como membro desse sistema regional reforça a aplicabilidade dessas resoluções e aqui é interessante que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem tentado proteger o meio ambiente por uma via reflexa uma via oblíqua por quê? porque é muito difícil você apurar os crimes ambientais é mais fácil no caso da Corte ela tem conseguido proteger o meio ambiente através da observância e da garantia dos direitos dos povos indígenas então no caso da comunidade Mayagna ao Astigne versus o Estado da Nicaragua a Corte protegeu o direito ao meio ambiente a partir do amparo ao direito à proteção judicial e ao direito à propriedade do povo indígena bom por fim as considerações sinais que eu faço é que só haveria possibilidade de uma intervenção de um Estado estrangeiro na Amazônia por meio de resolução do Conselho de Segurança da ONU por crime de decocídio configurado que é muito difícil politicamente e juridicamente poderia haver pode haver uma condenação no Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos diante dos casos que já de outros Estados que já foram julgados dentro da Corte Interamericana e também haveria a possibilidade de embargos comerciais realizados por países que importam produtos brasileiros era isso que eu tinha para dizer peço desculpas por ter me prolongado obrigado muito obrigado professor Ricardo uma honra ouvi-lo já nos aproximando do evento de encerramento do nosso primeiro seminário ítalo-brasileiro de direitos fundamentais nós temos a nossa última apresentação do do painel onze meio ambiente gerações futuras que está sob a responsabilidade de Wilson Engelmann e Camilo Ferraresi da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e também da Faculdade Integrada de Bauru cujo tema é o direito à cidade inteligente a governança participativa como condição de possibilidade para a efetivação dos direitos fundamentais nós vamos ouvir os colegas e a seguir já devemos nos dilocar para a sala A onde ocorrerá a palestra de encerramento e também as comunicações finais Wilson Camilo fiquem à vontade a palavra Ok Boa tarde a todos e a todas meu nome é Camilo Stangerlin Ferraresi e apresento o trabalho em contoria com o professor Wilson Engelmann foi meu orientador no doutorado o direito da cidade inteligente e a governança participativa como condição de possibilidade para a efetivação dos direitos humanos o professor Wilson está na outra sala e por isso ele não pôde participar da apresentação aproveito para cumprimentar e parabenizar a organização do evento na pessoa do professor Jefferson Bacelar e dizer que é uma imensa satisfação participar do primeiro seminário Ítalo Brasileiro de Direitos Fundamentais organizado pelo Ibero Júri pela Universidade de Padova então muito obrigado pela oportunidade bom atualmente a complexidade das relações sociais as mudanças climáticas e a velocidade da inovação tecnológica permitem a abertura de possibilidades que originam novos cenários que demandam a ressignificação do sistema do direito para atender adequadamente as necessidades para melhoria na qualidade de vida humana as novas tecnologias e o acelerado processo de evolução científica da sociedade contemporânea ocorrida principalmente após a industrialização desencadeou a ampliação da capacidade de intervenção do homem sobre a natureza havendo em quase todos os desastres denominados naturais algum fator antropogênico está aí a pandemia do coronavírus para demonstrar que nesse cenário de mudanças climáticas desastres ambientais a intervenção do homem pode gerar danos irreparáveis que se radiam por todo o cenário global então para enfrentamento de crises globais é necessária a adoção de um novo paradigma de gestão com olhar para o futuro e nesse contexto se insere a emergência da governança participativa a partir da ressignificação do direito à cidade inteligente como condição de possibilidade para efetivação de direitos humanos a ressignificação do direito à cidade tem como fundamento a necessidade de ampliação da cidadania por meio de uma governança participativa que possibilitará a construção de decisões de forma coletiva pelos seus habitantes de forma a possibilitar a máxima efetivação dos direitos humanos ou seja uma nova perspectiva em relação à eficácia social desses direitos nesse contexto o problema que o artigo pretende enfrentar é se a emergência da governança participativa a partir do conteúdo democrático do direito à cidade inteligente é condição de possibilidade para eficácia social dos direitos humanos os objetivos específicos para responder essa pergunta são identificar a emergência da governança participativa a partir da ressignificação do direito à cidade inteligente analisar a governança participativa como condição de possibilidade de eficácia social dos direitos humanos a matriz teórica utilizada foi o constitucionalismo social de Teubner e o direito à cidade de Anahile Febre então para atender a esses dois objetivos específicos o trabalho foi estruturado em dois itens e o primeiro item trata da ressignificação do direito à cidade inteligente e aqui a gente tem como referencial teórico o direito à cidade de Lefebvre Lefebvre dizia que o direito à cidade ele se manifesta como forma superior dos direitos direito à liberdade a individualização na sociedade ao habitar e ao habitar o direito à obra isso significando a atividade do participante e o direito à apropriação distinto do direito à propriedade tanto o direito à obra quanto o direito à apropriação estão implicados no significado do direito à cidade ele destaca ainda que o direito à cidade é o direito à vida urbana a centralidade renovada aos locais de encontro de trocas aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno inteiro desses momentos locais bom nesse contexto pensar o espaço urbano é pensar onde a vida acontece é onde os direitos são efetivados é onde os direitos são negados as possibilidades de vida os projetos de vida a existência da experiência humana ela acontece exatamente no espaço físico que é o espaço urbano é interessante como de alguma maneira ou alguma forma esse tema acaba dialogando com todos os outros apresentados hoje porque o direito à cidade ele acaba tendo relação ou na atribuição de sentido ao seu significado ele perpassa necessariamente por todos os direitos humanos que aqui foram tratados então é um direito muito complexo que perpassa pela necessidade da mobilidade urbana de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a gente chega aqui no trabalho com a proposta de atribuir um sentido a partir dessa significação do seu conteúdo democrático que seria a emergência portanto da governança participativa para situar e chegar nesse estágio final proposto do direito à cidade inteligente a partir da sua ressignificação a gente vai fazer rapidamente uma evolução histórica e interrelacionar com a perspectiva de Teubner então em que momento surge o direito à cidade internacionalmente a partir da década de 50 então ele surge a partir de instituições internacionais multilaterais que começaram a formular políticas públicas de desenvolvimento urbano mundial diante de um cenário de urbanização desigual chama a atenção da ONU e a partir disso são realizadas as conferências a gente pode citar de exemplo 76 com a Habitat 1 96 com a Habitat 2 e 2016 com a Habitat 3 que foram conferências que tiveram como destaque o reconhecimento da urbanização com uma questão global e coletiva no cenário interno do direito brasileiro o marco temporal de sua juridização é a Constituição de 88 mas que também é fruto de um movimento social que lutou para que fosse incluído na Constituinte de 88 a reforma urbana então a incorporação política urbana do direito da cidade pelo Constituinte de 88 decorreu da participação efetiva de movimentos sociais especificamente movimento nacional da reforma urbana que apresentou emenda de iniciativa popular com reivindicações sobre moradia transporte saneamento urbano que apesar de ter passado longe de sua incorporação integral deu aso à criação do capítulo específico sobre a reforma urbana pela primeira vez na história constitucional brasileira então a gente tem dois pontos teóricos tem a evolução a partir do plano internacional e a gente tem o reconhecimento dentro do direito brasileiro do direito da cidade com a constitucionalização a partir da Constituição de 88 dentro do nosso processo de evolução histórica um segundo momento é o estatuto da cidade que reconhece o direito da cidade sustentável então ele ganha uma qualificadora e ele passa a ser ressignificado a partir do estatuto da cidade sendo incorporada a necessidade de que o direito da cidade para ser efetivamente completo ele precisa que as cidades fossem sustentáveis e a gente chega no ponto atualmente da necessidade de alugar no plano internacional com a agenda 2030 especificamente com a DS11 o objetivo de desenvolvimento sustentável 11 que traz elementos que deverão ser incorporados às cidades do futuro que é a inclusão a segurança a resiliência e a sustentabilidade então o direito da cidade inteligente seria um novo estágio de ressignificação um terceiro momento onde incorpora os elementos da agenda urbana da agenda 2030 e a partir da incorporação desses elementos a inteligência passa a ser a possibilidade de organização melhor do espaço urbano de forma a gente ter uma vida mais inclusiva mais participativa com possibilidade de efetivação da dignidade humana e até a construção de projetos de vidas possíveis diante o avançado do tempo eu vou acelerar um pouquinho a apresentação e nessa ressignificação com esse diálogo de fontes dessa necessidade de ampliação das fontes jurídicas então a gente tem a constituição a gente tem tratados internacionais a gente tem a agenda 2030 é a partir desse diálogo entre fontes jurídicas nacionais e internacionais que a gente atribui um sentido para esse direito humano ressignificado que é o direito humano à cidade inteligente e a partir dessa ressignificação que se extrai portanto o conteúdo democrático inteligente do direito à cidade e a governança participativa se coloca como um processo de tomada de decisão para enfrentamento das questões locais uma forma de participação efetiva da população nas questões locais mas que de alguma maneira vão se projetar de forma global e nós verificamos isso durante a pandemia do coronavírus que em que local que foram mais afetados que local que a gente de fato sentiu diretamente essa crise sanitária global foi nas cidades então são os governos locais que acabam efetivando e fazendo a gestão das políticas estadual e federal para enfrentamento das políticas do coronavírus então com mais razão que as populações locais sejam ouvidas nessa participação de construção de consenso para a gestão democrática da cidade que seja uma forma de projeção para uma tomada de decisão futura sobre questões globais então nesse cenário de uma ressignificação do direito à cidade onde a governança participativa ela emerge do conteúdo democrático desse direito ressignificado a gente traz Toybner dizendo apresentando a questão do pluralismo jurídico e dessa ampliação das fontes jurídicas em matéria de direitos humanos e também da necessidade de ampliação dos atores que participam desse processo de tomada de decisão e dos atores responsáveis para a efetivação dessas decisões e para a efetivação dos direitos humanos e é por isso que a gente destaca ou apresenta essa proposta da governança participativa como condição de possibilidade para a efetivação dos direitos humanos porque você traz as pessoas para tomarem decisões você traz todos os grupos que muitas vezes são marginalizados excluídos desse processo onde eles vão de alguma forma demonstrar as violações de direito pelas quais eles estão passando e trazer propostas para que esse direito venha a ser efetivado e nesse contexto a gente chama não só o Estado mas também as empresas privadas em especial as corporações globais para que sejam não só partícipes desse processo de tomar decisão mas também sujeitos aos quais são dirigidas esses deveres de efetivação dos direitos humanos então nesse contexto de de governança participativa a gente amplia os atores para participarem no processo de tomar decisão e a gente amplia os atores com responsabilidade para efetivar os direitos humanos das pessoas que habitam nas cidades né então para já concluir que eu acho que a gente está com um tempo bem próximo do final a conclusão é a governança participativa é a materialização do direito à obra descrita por Lefebvre ou seja da participação dos habitantes das cidades no processo de tomada de decisões na formulação de proposições enfrentamento de crises a partir das cidades a governança participativa tem como fonte jurídica a ressignificação do direito da cidade inteligente é um processo de tomada de decisão na gestão urbana é um importante instrumento para efetivação dos direitos humanos isso porque o fortalecimento e ampliação da cidadania no contexto local impulsionado pelas novas tecnologias inclusão digital que tem potencial para a materialização da democracia substancial é o caminho por meio da governança moderna participativa para a reconstrução dos espaços urbanos inteligentes de modo a atender aos modelos de cidades do futuro que busquem boa qualidade de vida alinhada ao desenvolvimento sustentável bem como na realização de direitos humanos é necessário ressaltar que a ampliação da cidadania perpassa necessariamente pela inclusão tecnológica de forma que os habitantes da cidade participem ativamente na identificação ou intervenção ativa nos desafios urbanos por fim nessa perspectiva o direito à cidade de Leferiv e o constitucionalismo social proposto por Toybner são condições de possibilidades para garantir a eficácia dos direitos humanos a partir da governança participativa que se coloca como um processo de tomada de decisão para concretização do conteúdo democrático do direito da cidade inteligente mas também como instrumento eficaz de efetividade dos direitos humanos a partir do direito à obra de Leferiv peço desculpas por ter acelerado mas vi que eu estava estourando o tempo e aproveito para parabenizar novamente a organização e a todos os colegas que aqui apresentaram foi muito rica essa tarde e foi um crescimento muito interessante o crescimento foi muito interessante a partir dos diálogos propostos muito obrigado muito obrigado professor Camilo não há do que se desculpar pelo contrário nós agradecemos a sua generosidade até porque nós fomos informados pela organização que colegas seus lá da Unicinos transferiram uma apresentação do painel de ontem para hoje então estarão agora encerrando eles sim encerrando esse nosso painel os alunos desculpem os colegas Érica Cristina Paz Nascimento e Vitor Assunção Souza lá da Unicinos com o tema direitos fundamentais e as novas tecnologias com ênfase no conceito de teledemocracia vocês tem a palavra Vitor e Érica Boa tarde a todos todos me escutam então eu e meu colega Vitor nós somos mestrandos do Minter promovido entre a Universidade de Rio Verde que é a Unirv e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos a Unicinos como o professor bem falou com aulas ministradas pela Unicinos no mestrado profissional em direito da empresa e dos negócios e a gente escreveu esse artigo com a autoria que a gente passa a expor agora então o presente artigo ele se concentra em demonstrar o contexto atual das novas tecnologias e os impactos delas nos direitos fundamentais principalmente na privacidade na liberdade na dignidade da pessoa humana e na democracia então nós dividimos o artigo em cinco partes sendo a primeira falando dos direitos fundamentais as novas tecnologias a segunda parte falando da cidadania na era da quarta revolução industrial a terceira falando da ascensão tecnológica e o conceito de teledemocracia com as suas contribuições segundo o autor Pérez Lúnio e a quarta os riscos da teledemocracia e os direitos dos cidadãos e as considerações finais na parte cinco então as novas tecnologias têm se disseminado de maneira muito crescente e isso tem se dado muito em razão da globalização e da internet todo esse avanço tem provocado mudanças não só de ordem pessoal nos direitos individuais mas principalmente tem ameaçado a soberania a democracia a liberdade dos países justamente porque a tomada de decisão em relação a um determinado bem tecnológico e a sua disseminação tem estado na mão nas mãos de poucas empresas que nem sempre atuam balizadas ali por parâmetros éticos ou morais e isso afeta de modo muito proporcional proposital também com fins apenas financeiros a economia a privacidade inclusive a eleições de certos países de muitos países como a gente vem acompanhando então esse tipo de interação tecnológica não é capaz de promover o respeito e observância dos direitos fundamentais no estado democrático e as tecnologias da quarta revolução industrial tem sido capazes de promover um significativo avanço na produção e também na disseminação do conhecimento como a gente tem presenciado com esse evento além de outros aspectos e outros setores de modo que tem sim também aproximado mais o cidadão do estado por um lado mas por outro tem sido um fator de exclusão social na medida em que esse acesso à internet e essas tecnologias atuais não tem chegado a todos os indivíduos de maneira igualitária e também satisfatória então toda essa interação por um lado por outro lado não pode ser utilizada para manipular veículos de informação ou de comunicação em massa ou até mesmo para capturar dados dos usuários de forma massiva sem qualquer justificativa pois a gente estaria aí diante de violação de privacidade de liberdade segurança na rede e consequentemente em desrespeito à dignidade da pessoa humana frente ao avanço tecnológico então o nosso trabalho ele distorou um pouquinho de tudo que vem sendo falado nesse grupo de trabalho mas a gente agradece a oportunidade de ter comunicado e agora eu passo a palavra ao meu colega Vitor que vai falar sobre a democracia a teledemocracia e os seus riscos Boa tarde pessoal é uma honra poder estar falando com vocês que estão me ouvindo tudo bem mais alto agora tá ótimo obrigado boa tarde a todos é um prazer estar aqui falando com vocês como a Erika disse nós pedimos para remarcar nossa apresentação mas é importante também falar desse conceito fiquei feliz com a apresentação anterior que foi um pouco o tema é um tema parecido que no final a gente busca reunir as novas tecnologias para beneficiar a sociedade seja nos parâmetros ambientais e seja na concretização de direitos fundamentais e no nosso artigo nós demos ênfase no conceito de teledemocracia trazido pelo autor Pérez Lund vale muito a pena na leitura do seu livro ciberciudadania ou ciberciudadania.com de 2004 mas é um tema que se você não souber o ano que foi publicado o livro você acha que é recentemente é bem atual esse conceito e ele traz o conceito em duas versões na versão forte versão fraca e traz baseado na teoria também do professor Ionei de Massoud o que é esse conceito ele é um instrumento que viabiliza experiências na democracia direta então é uma nova forma de sociedade trazendo a tecnologia para proporcionar uma interação maior dos cidadãos no eixo político o que ele vai trazer ele vai restaurar o poder efetivo e real do povo sobre uma ótica constitucional ela até a teledemocracia ela transforma-se num instrumento garantista de participação do povo então ela vai contribuir também para que os sistemas eleitorais tenham uma representatividade autêntica sem distorções e também uma defesa contra manipulação de opinião pública contribuições legais o que a gente pode ver uma maior participação efetiva no processo de construção legislativa mais especificamente no processo legislativo em si e por meio das novas tecnologias os cidadãos eles podem opinar e contribuir efetivamente para a formação da autoridade legislativa do estado e como contribuição moral também o autor ele nos traz vale que vale essa reflexão tem uma evolução moral coletiva quando a gente vai perceber todos esses benefícios de aproximação da democracia direta só que com todas essas contribuições ele também traz alguns riscos que devem ser observados e eu não vou me alongar muito aqui ele traz que ela pode ser usada como veículo de despersonalização do cidadão alienação política desconstrução de relações associativas também uma forma de despolitizar os cidadãos até que eles se tornem apáticos sem opinião alguma segundo autor também há que se falar numa possível mercantilização isso lá naquela época já se falava hoje em dia a gente pode ver mais concretamente essa situação riscos jurídicos e éticos também podem acontecer para comprometer o processo legislativo em si na criação das nossas leis crises éticas na sociedade também são preocupações por valores que podem efetivamente serem destruídos nos valores comunitários então assim precisamos saber utilizar todos os benefícios tecnológicos em favor dessa dessa época em que nós vivemos inclusive de maior participação política que nós vemos e tentar resguardar todos os direitos por meio seja da criação de leis seja de um instrumento informal também na concretização dos direitos fundamentais por exemplo aqui no Brasil nós já temos a LGPD que está se tornando uma proteção uma garantia foi a primeira não sei se foi a primeira mas uma lei que efetivamente nos trouxe uma proteção à intimidade e uma proteção aos direitos aos dados e isso está se tornando cada vez mais palpável então e juntando isso com esse conceito que a gente traz no artigo de uma maior participação democrática e direta do cidadão nós podemos ver o quanto isso pode atingir o futuro né o futuro do país o futuro das tecnologias em nosso uso e eu quero finalizar aqui agradecendo é uma honra estar participando com vocês e passo a palavra para o professor muito obrigado a todos os participantes em especial a essa apresentação final realizada pela Érica e pelo Vitor como a organização está aqui nos chamando a atenção vamos imediatamente para a sala A já está aqui o endereço não é do Zoom então nos encontramos lá obrigado pela presença de todos Thalita muito obrigado e vamos nos deslocar imediatamente lá para a sala para o encerramento do nosso primeiro seminário Ítalo Brasileiro de Direitos Fundamentais um grande abraço obrigado pela paciência e pela colaboração de todos boa tarde até mais e aí e aí e aí